PIA DA TUNES Querido, mas a senhora pode falar o motivo de querer a separação? Sem problemas, doutor. O senhor Valadão não dormiu em casa na noite passada. Passou a noite com o seu irmão. E isso é motivo para uma separação? Sim, porque ele é um mentiroso. Eu que passei a noite com o irmão dele. Traidor. Traidor.